Música Podem vir! Fala ai Luiz, o que foi que aconteceu? Não aconteceu né? Quando as coisas não acontecem a gente fica parado Uma fila astronômica aqui na BR-101 Eu quero saber o que aconteceu aqui Música 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 Lá sim Música Música Meu farol está muito baixo Música 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 Essa névoa ai? Música 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 Nós estamos indo aqui para o pequeno Fortaleza, meio nublado, mas tendência a abrir, não abre muito, né? Toda noite na memória, procurei em vão, hoje eu acordei mais leve, nem li o jornal, tudo deve estar suspenso, nada deve pesar. Já vive tanta coisa, tenho tantas a viver, tô no meio dessa estrada, em nenhuma derrota vai me vencer. Hoje eu acordei, não devo nada, não tem, não há nada que me prenda. Ainda era noite, esperei o dia amanhecer, como quem aquece a água, sem deixar ferver. Hoje eu acordei, agora eu sei viver no escuro, até que a chama se acenda. Verde, quente, erva, ventre, dentro, entranhas. Mar de amar, por noite, adentro, estrada. Então, risco o gato. Se eu bato nessa porta Se eu bato nessa porta é por lancar Se eu bato nessa porta é por lancar Se eu bato você, eu acordei pelo amor. Se eu bato nessa porta é por lancar Se eu bato nessa porta é por lancar Se inscreva no canal Se inscreva no canal